O que é isso? O que é? O que é que é? O que é que é? Não é bom O que é? É assim. Muito bom. O que é? O que é que é? Enymmen, porra o que é? O que é? É, portanto, é perjinto um pouco. O que é? O que é? É isso mesmo. Então, eu me deixo perdão. Eu vou ir para todo o meu lugar Eu vou ir para todo o chão Eu vou ir para todo o chão O chão vai vir aqui um lugar O que você quer ir para você? O que você quer ir para você? O que você quer ir para você? É isso aí Olá? Oi, você? Aqui, bem. E aí? E aí? Olá? Eu me acolto. E vai saber que l'homel passa aqui? Veia. E aí? Veia. E aqui! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? São isso.